Masinha! Família! Masinha! Família! Ganha mais troféus, família! Sim! Mais um troféuzinho! Ai, vai-me! Sem tanta melhor coisa! Mais um troféuzinho! Já chega também, filha! Masinha, eu penso que é bastante óbvio que vamos ter que aumentar o Museu CR7 porque eu já tenho troféus em cima dos tintores. Mas, carinho, ganhaste um Goya por tua película Rolnado em que descepanhas o papel de Rolnado? Olha, oh, Nereida, tu não te ponhas a inventar tua bantilhinha. Oh, masinha, penso que é bastante óbvio que esta não é Nereida. Esta é a Georgina a ver-se a sabor. Eu pensava que todas as espanholas eram Nereida. Pois é sim! Antes de Nereida, que rosa! Pois, melhor grito, melhor parqueamento em paralelo, melhor encontro a Fernando Santos e melhor anúncio de bañanhas. Oh, bañanhas é meu! Eu sou la Meryl Streep del Plátano! Bom, eu... É bastante óbvio que eu quero agradecer este prémio, que é bastante merecido. Quero agradecer à família. Quero agradecer à minha maizinha por me ter dado o nome de um presidente americano, Ronald Reagan. Que sorte! Se fosse hoje, lhe amava-te a Cristiano Donald! Não, maizinha, a tua maizinha dá! Não, maizinha. Dá maizinha! Agora não, maizinha. Estás com vergonha de estar aqui? A espanhola! Foi isso, maizinha. Ai, a fogo! Maizinha! Família! Sim! Ganha mais de um troféu! Maizinha! Georgina! Desculpa, Adriano, maizinha! Estás ali na casa tenho. Já está tudo pago aqui para te apoiar. Óbvio que estou bastante surpreendido, porque a maizinha continua desvestida e a Georgina ainda há bocado estava toda em pelota e agora já está toda produzida. É, mas é assim, não creio, filho. Nós temos que estar sempre todas as pinoquinhas de alta baixa, estás a perceber? Porque é tanto troféuzinho, é tanto prémio, é tanta gala, que nós temos que estar sempre preparadas para o que der e vier. Carinha, é verdade. Desde que te conheci nunca mais vesti um pisanita. Nunca mais! Ó, olha lá, Irina. Tu não se desoferecedadinha, tá bem? É sorcina, velho. É sorcina. É sorcina. Que nós fossem todas a Zerina. Óbvio que não é russa, é óbvio que esta espanhola está bem. É a espanhola está bem. Então desculpa lá, na rei da azelha. Bom, resta-me agradecer este troféu que é o The Best Ser The Best, que agradeço a minha família. Acho que é bastante merecido. E agradeço a minha mãe, a Kátia, por não ter vindo cá a cantar. Agradeço. Nós também agradecemos muito a Kátia de não ter vindo cá a cantar. Gratias. Gratias. Vamos dormir. Vamos descansar, aqui amanhã tenho o trem. Vamos embora descansar. Olha! Olha! Mas, filha, família! Cadê mais o troféu? O troféu maliquins! Mas, amores, é sempre assim. É sempre assim, filha. Tens que estar habituando. É assim, nós temos que... na família Aveiro, este destino, nós temos que estar sempre preparadas para o que der e vier. Nós temos que estar sempre preparadas para acudir a uma galazinha-zinha. Bom, eu não sei o que é que é que dizer, portanto, resta-me fazer o grito da vaca asmática. Não por dió, Fernando! Não por dió, Fernando! No por dió! Não foi estتىinson! Não foi cessandinho! Não por dió não! Não a sih! Você não vai faz de ti. Faça isso! Faça isso! Fale da vaca! Me manda no vaca todo! Se pega agora! Vai dos coas a s 피부 40. Seu!